Na manhã de terça-feira, uma mulher deu à luz a um bebê, mas espere, a história não termina por aí. Logo em seguida, tivemos a notícia de que um outro bebê estava a caminho. Então, dois pequenos humanos chegaram ao mundo, um feito incrível. Voltaremos com mais notícias sobre esse evento especial. Os novos pequenos humanos, que foram feitos usando uma mistura dos DNAs de George e Amal Clooney, nasceram em Londres na manhã de terça-feira. Segundo fontes, o casal deu boas-vindas aos bebês, embora no momento não saibamos sobre sua proficiência na língua inglesa. A mãe da mãe dos novos humanos disse que está bastante feliz com as novas pessoas, que ela também está feliz e que, em geral, todos estão muito felizes. Estamos muito felizes. O parto foi lindo, os bebês são lindos e passam bem. Os pequenos humanos, segundo os médicos, crescerão e alcançarão a maturidade em cerca de 20 anos. Eles se chamam Ella e Alexander. Como as pessoas famosas geralmente gostam de nomear suas criações com nome de frutas ou cidades, a internet recebeu bem os nomes mais comuns. Um usuário do Twitter disse ter se sentido até mesmo revigorado com a ideia de nomes mais comuns. Outra celebridade famosa por fingir ser outra pessoa, Nicole Kidman, resumiu perfeitamente como o mundo está se sentindo sobre o nascimento dos bebês, dizendo, toda vez que um bebê nasce, eu digo, ah. Então, como dois bebês nasceram, eu digo um duplo, ah. Com essas duas novas adições ao nosso mundo, a atual população mundial é de 7 bilhões, 511 milhões e 346 mil e continua crescendo com a chegada constante de mais bebês. Isso é tudo por hoje, mas a todos os bebês, uma vida maravilhosa pela frente. Até mais. Até mais.